Dora e a Volta ao Mundo Toque em Jogar para começar A Dora precisa da tua ajuda para explorar o mundo e encontrar coisas para o seu álbum da Volta ao Mundo. Você pode ajudá-la? Deslize para girar o globo. Toque num país para se aventurar por ele. Toque num país para se aventurar por ele. Estátua do Cristo Redentor Toque num raposo para que ele pare de pegar. Café Café Cataratas do Iguaçu Itaim Bezinho Árvores da Floresta Tropical Você achou o Bottas! Arara Vermelha Arara Vermelha Sabiá Laranjeira Fantasia de Sanduista Fantasia de Sanduista Futebol Tucano 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 Ele Tucano 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 Se inscreva no canal. O berimbau é um instrumento musical do Brasil usado numa dança de artes marciais chamada de capoeira. Quanto mais rápido o berimbau tocar, mais rápido os dançarinos têm de se mover. Estátua do Cristo Redentor Esta estátua gigante está no topo de uma montanha sobre a cidade do Rio de Janeiro no Brasil. Café O Brasil produz tanto café que é o maior produtor de todos os países do mundo. Viva o COF! Cataratas do Iguaçu As cataratas do Iguaçu são o maior grupo de cascatas do mundo. Há mais de 200 cascatas aqui. É muita água caindo. Itaim Bezinho O Itaim Bezinho é o maior desfiladeiro do Brasil. So big! Sabiá laranjeira O sabiá laranjeira é a ave nacional do Brasil. Hello, little bird! Árfores da Floresta Tropical Uma grande parte da Floresta Tropical Amazônica encontra-se no Brasil. As árfores são tão altas que a luz do sol quase não chega ao solo. Fantasia de sambista O samba é uma dança brasileira e os sambistas usam belas fantasias brilhantes quando dançam nos festivais. Arara Vermelha A cor das penas da arara vermelha ajuda a ave a camuflar-se nas florestas do Brasil. Futebol O futebol é o esporte mais popular do Brasil. Let's play! Tucano Os tucanos vivem nas florestas do Brasil, entre outras. Seus bicos são bem compridos e coloridos. Futebol Castelo Big Bang Bulldog Ônibus vermelho de dois andares Você achou o Bottas! Toque no raposo para que ele pare de pegar Guarda da Rainha Leão London Eye Nessy O monstro do lago Ness A telefônica vermelha Princesa Dora Very good! Excelente trabalho! uschalista Dora A Big Ben Big Ben é o nome do sino gigante da famosa torre do relógio da cidade de Londres. Bulldog O Bulldog é uma raça de cão da Grã-Bretanha. É um cachorro como o Puppy. Mas eles são bem diferentes. Ônibus vermelho de dois andares Os ônibus da cidade de Londres são chamados de double-decker porque eles têm dois andares. One, two. Castelo Há muitos castelos na Grã-Bretanha. Castles estão por toda parte. Guarda da Rainha A guarda da rainha fica do lado de fora do palácio e eles não podem se mexer nem sorrir durante a guarda. Leão O leão é o animal nacional da Inglaterra. The lion London Eye O London Eye é a maior roda gigante da Europa. So big Nessie O monstro do lago Ness Nessie O monstro do lago Ness é um mito famoso. As pessoas pensam que o monstro nada no lago Ness na Escócia, um país da Grã-Bretanha. Princesa Dora A Dora pode vestir-se como uma princesa, mas na Grã-Bretanha ela pode conhecer uma rainha de verdade, a Rainha Isabel II da Inglaterra. Cabine telefônica vermelha As inconfundíveis cabines telefônicas vermelhas são um símbolo britânico. Elas estão em toda parte para que as pessoas possam telefonar. O monstro do lago Ness Pagode com pão daito Console de videogame Você achou o Bottas! Toque no raposo para que ele pare de pegar Toque no raposo para que ele pare de pegar Você achou o Bottas! Leque Peixe-cói Lixia Monte Fuji Monte Fuji Pagode com pão daito Capacete de Samurai Portais Tori de Kioto Sanctuário de Itsukushima Olá, Yuki! Muito bom! Excelente trabalho! Leque Um leque japonês é feito de palitos de madeira e seda. São muito bonitos! Console de videogame Gostas de jogar videogame? Os japoneses também! Os japoneses inventaram o primeiro videogame quase 50 anos atrás. Peixe Koi Os Kois são peixes grandes e belos que fazem os japoneses pensarem em amor e amizade. Friendship Pagode Kompon Daito O pagode Kompon Daito é um famoso local silencioso no Japão onde as pessoas vão fazer prece. Lixia As lixias são frutinhas redondas e muito doces. Estas saborosas frutas são muito populares no Japão. Monte Fuji O Monte Fuji é um enorme vulcão, perto da cidade de Tóquio, no Japão. Portais Tori de Kiyoto Portais Tori de Kiyoto Este belo local chama-se Santuário e ele tem muitos portais Tori. Que lindo! Capacete de Samurai Os capacetes de Samurai são capacetes de metal usados pelos antigos soldados japoneses. Santuário de Itsukushima O Santuário de Itsukushima é um local de oração famoso para os japoneses que parece estar flutuando na água. Olá, Yuki! Yuki é a amiga da Dora no Japão. Ela adora fazer origamis. A Dora no Japão A Dora no Japão A Dora no Japão Tchau.